bom dia boa tarde boa noite boa madrugada galera aqui temos um aqui vou fazer um review de um power bank que eu peguei lá no banggood esse power bank é ótimo aqui ó essa saída aqui mesmo é 2.1 2.1 amperes a de cá é 1 amperes acho que eu não sei não me engano deixa eu ver aqui deixa ele focar para focar é 1 amperes 5 volts 1 amperes esse power bank aqui eu achei muito melhor do que muitos outros power bank que o pessoal fica indicando aí pelo seguinte ele aqui você usa umas umas células de bateria de notebook daquelas bateria 18.650 e outra vantagem que ele possui que é a lanterna também aqui você aperta aquele desliga você aperta de novo aí tem que tirar e botar para ele poder agora ele reconheceu tá carregando tá carregando lá o aparelho agora eu vou mostrar aí eu carregando para você ver que tá carregando direitinho lá agora eu vou mostrar como ele é por dentro é assim que ele é por dentro é assim que ele é por dentro ele quando vem só vem com essa plaquinha é na verdade e esses dois parafusos aqui essa pecinha daqui esse daqui botão vem praticamente esse kit agora as baterias aqui você tem que ter eu vou deixar o link na descrição de alguns links do da banggood e um link do mercado livre aqui eu vi que tá com uma boa reputação sobre as baterias só entendeu entendeu agora são bom é bom aqui é fácil de montar colocou colocou aqui e fechou pronto aí tá aqui desligado assim que coloca o celular aqui eu vou botar na .1 a 1.1 ampere assim que eu deixei acho que foi uns 20 minutos ele chegou até 100% no celular em menos de 20 minutos eu deixei assim tava em 15 por cento quando eu fui ver tava em 70 e já tava chegando 70 e pouco aí depois não 20 não 30 minutos quando eu fui ver depois tava em 100 por cento e ainda tinha carga ainda tava aí ela tava em 75 por cento essa carga aqui total dele ele aqui tá em 90 e pouco que já carreguei esse celular que eu tô gravando aqui o resto da carga agora tô deixando para outro que esse que eu tô gravando não é um lgk10 ele até carrega um pouco mais rápido que a bateria até nova e tudo já cheguei já cheguei até usar para carregar ele aqui também já carreguei ele também com esse mesmo carregador e carrega rápido ok valeu fui vou deixar o link na descrição esse foi um pequeno review não deu para fazer um boxe a também não deu para fazer um boxe no caso desses desses microfones aqui para quem pode ver o microfone porque na verdade eu na pressa não fiz um boxe não fiz nada tô usando aqui sem um boxe sem ferfeito um boxe então mas as outras coisas que tá vindo aí eu vou fazer um boxe pra vocês verem tudo dia tinha depois eu faço o review ok não vou não vou deixar de fazer um boxe primeiro valeu fui